Eles tão tretando, eles tão tretando Falei pessoal, tranquilo? Hoje eu trago pra vocês a nova K-47 Sonda Espacial Ela que vem aí no passe de batalha e que tá muito bacana, curti demais aí essa variante da K Não só essa variante, mas principalmente o setup que eu vou trazer aí pra vocês hoje Pra curtas e médias distâncias que tá muito, muito forte Só pra vocês terem uma noção, com um único pente aqui dessa AK Você consegue levar até 4 inimigos facilmente com ela Mas antes de começar o vídeo aí, vocês já sabem, deixem o like Se inscrevam se ainda não é inscrito, se acompanha esse canal e ainda não é inscrito Se inscreva, que isso me incentiva demais a continuar trazendo o vídeo pra vocês Então desde já agradeço E também deixem aí nos comentários quais armas vocês querem ver aqui no canal Que eu trago aí um vídeo sobre, beleza? E como eu disse, cara, essa K-47 tá muito forte Ela consegue eliminar os inimigos muito rapidamente Ela é bem rápida, então você consegue mirar rápido, se mover bem rápido com ela Quando você atira também, cara, parece que tá voando Ela é muito, muito rápida Tem um controle de recuo também muito bom Então um recuo que você consegue controlar facilmente a curtas e médias distâncias E como eu disse, cara, com esse pente aqui de 60 Você consegue levar até 4 inimigos sem recarregar tranquilamente Como vocês viram ali no começo do vídeo Eu levei 3 caras de boa ali E ainda sobrou mais de 20 balas Então realmente é uma arma que tá muito, muito forte Ela dá muito dano, ela é bem rápida Ela digamos que seria a nova FAK-1 É um fuzil de assalto que consegue ser muito letal a curtas e médias distâncias E que com certeza vocês têm que testar ela aí Porque, cara, tá realmente insano, beleza? Então é isso, chega de enrolação, né? E bora ver essa K-47 alienígena Então já vai deixando seu like E se inscreva se ainda não é inscrito E bora ver essa arma em ação Eu vou comprar caixa Aqui, ó Ô, louco, já dá uma compra caixa? Não, tem mais aqui, ó Por que que eu tenho dinheiro? Eu tenho que aprender a jogar caixa com o ensino Fala pro Breno, que eu saio fora Nossa, miadão ali, ó Ah, os caras estão me lendo aqui, mano Não, não vai, não vai, não vai, não vai Tem muito cara aí, tá cheio de cara aí Suspeito, vai morrer, cara Dê bala nela, dá pra sair daí Ó o cara aqui, cara aqui Ó o cara que tinha me matado lá embaixo Os amigos dele tão vindo, eu acho Tá, tem cara mesmo Ô, louco Tá de dois É, tá de dois, tá de dois Nossa, tem muito cara aí Tem 200 cara aí Eu passei pelo cara correndo, véi Dois caras Não, tem muito cara aí Não, vocês viram Eu passei correndo pelo cara, o cara nem viu, mano Nossa senhora, tem muito cara aí, cara Não, eu passei correndo por dois caras, véi Eita, ai, atrás, atrás Ai, cê dá ou não, cê dá ou não? Ai, ai Só mais, só mais Ei, levantaram Tem mais um, tem mais um Aqui, aqui, aqui Ai Nossa, mais um, mais um aqui Amiadão, amiadão, amiadão Boa, boa, boa Nossa senhora, rapaz Quanto caro brotou Vamos comprar nossa caixa Chegando, chegando, chegando Tem, tem, tem mais um Tem mais um na casa Consegue aí Aí, ô Consegue? Cheguei, cheguei Foi, foi, foi Ua Nossa senhora, rapaz Quer comprar caixa de colete? O que vocês querem? 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 Eu tô sem munição Eu tô sem munição Quer juntar e comprar caixa de munição? Aqui, ó Comprei aqui, ó Fazer o certo Tô na mira dele Quem jogou aqui dentro? O cara em cima da prisão Tem mais ninguém aqui Tem cara aqui embaixo Cara aqui embaixo 6 metros 6 metros Ai, tá aqui não Ué Foi, foi, foi Ih, os amigos dele tudo embaixo Os amigos dele tá subindo Tá subindo Tá não Olha, velho Dano não matou Foi, foi, foi Pô Que você, cara Eu não entendo isso Eu comecei a atirar primeiro, velho Teria colete azul Tudo Último atirinho Meu amor Não, eu vi que ele tava bem Bem Fudidão mesmo Construção Tá legal Legal os caras de voos Não, caiu O outro caiu Pode tomar a gente Pode tomar ai Ai já era Ai já era Ai eu acho que eu roubei o branco Ai já era Ai já era Ai já era Ai já era Aqui ó Marcando a localização Ai meu chaco Ai Nossa, tacou bazuca, cara. Nossa, amigo, ele tá do outro lado do planeta até. Ah, tô vendo um ali. São três, cara. São três. Tá aqui na direita aqui, nossa. Eles tão tretando, eles tão tretando. Olha essa AK-47, meu Deus do céu. Cheguei também agora, cadê? 20 metros, em cima da gente. Só. Caiu aqui, caiu o cacho, caiu o cacho. Atrás, atrás, atrás. Opa, derrubou de azul. Não foi, foi, foi. Já é. Já dá do hit. Dormiu de novo. Porra, rapaz, essa AK aqui tá... Foda, jurado, comateu o cara, velho. Ah, os caras tão por cima, tá por cima. Apareceu assistência ali. Tá meado, muito meado. Foi, foi, foi. Mas não é, pai, não é, pai. E aí, rapaz, cortou a alegria. Opa, tem cara aqui. Foi eu. Tá embaixo, tá embaixo. Aqui atrás. Nossa senhora. Dá, rapaz, dá, rapaz. Ó, tem cara em cima da prisão. Vamos subir em cima da prisão. O cara gosta, tá lá na caixa, lá. Olha, rapaz, acho que é melhor subir na prisão e ficar mais de boa. Tem cara em cima, não tem? Tem, tem. Tá em cima da prisão, rapaz. Esse cara de trás morreu. Tadinho, fiquei com dó dele agora. Eu não sei se ele tá no telhado já. Eu vou tentar vir por aqui, em vez de... Pelo rapaz. O cara foi mó gachadinho, mano. Putz, fiquei com dó. Vou matar no gás agora. Tá aí. Hum, tem cara aqui também. Tá tudo em cima camperando, cara. São três caras. Três caras. Boa. Vai, passa. Ô, louco. Pergou-se ainda, velho. Olha. Nossa senhora. Que bom, meu. Ah, velho. Visão não dá alcance. Não, velho. Tá bom, tá bom. Ué, sai. Esses caras é... Olha lá, não deu tempo. Da hora, velho. Tá aí, pergunte-se em chão, velho. Não, mentira, mentira. Vou pegar a câmera melhor que eu vou pegar. Alvo, localizando. Quase errei agora. Ó, vou atacar aí em cima. Olha só, mano. Esse cara é maratonista, velho. Não, não consigo. É, atleta de arremesa e piso. Nossa senhora. É o personagem que é forte. O gol se é mais forte. Fazer que eu não consigo. Cara, eu não consigo não. Adianta, caraca. Vou na outra casa. É da lógica que o cara é travado. Caraca, o cara pegou eu e ele matou eu ainda. É, é dois caras. Ó, esse cara tá aqui já. Ó, esse cara tá aqui já. Ó, esse cara de bala. Ixi, tem cara aqui dentro já. O que ele tá fazendo aí no gás aí, velho? Cadê? Aí, velho, já costa. Ah, mãe. O que esse cara tá fazendo? Esses caras estão parados dentro da casa, mano. São três caras parados dentro da casinha animadinho. Os caras estão parados dentro da casinha animadinho. Os caras estão parados dentro da casinha animadinho. Nossa, vou pegar aqui. Ah, não é. Vamos subir, vamos subir. Ah, não tá bem isso aí. Falou. Perder isso aqui é tristeza. É, não é maiú. Nossa, é não é maiú, pão. Ah, bolo. Aí, acabou. É, aí, aí. Tem jeito. Nossa, que partida aí. Que partida aí. Que partida aí. Nossa, é a partida aqui do tempo. Meu Deus do céu. A partida é ganhada mais. A partida é ganhada mais triste que eu já vi. Nossa, partida triste, meu céu. was... Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.